Amor Permanente Já troquei a camiseta cinco vezes, mas o seu perfume tá na mente Que borracha a gente passa pra pagar amor permanente Eu já troquei de bocas, playlist, amizade, ambientes e fotos no feed Seu amor de rua é beijo sem saída Eu já troquei de tudo, mas como é que troca de vida Eu já troquei de bocas, playlist, amizade, ambientes e fotos no feed Seu amor de rua é beijo sem saída Eu já troquei de tudo, mas como é que troca de vida Já troquei a camiseta cinco vezes, mas o seu perfume tá na mente Que borracha a gente passa pra pagar amor permanente Eu já troquei de bocas, playlist, amizade, ambientes e fotos no feed Seu amor de rua é beijo sem saída Eu já troquei de tudo, mas como é que troca de vida Eu já troquei de bocas, playlist, amizade, ambientes e fotos no feed Seu amor de rua é beijo sem saída Eu já troquei de tudo, mas como é que troca de vida Eu já troquei de bocas, playlist, amizade, ambientes e fotos no feed Eu já troquei de bocas, playlist, amizade, ambientes e fotos no feed Seu amor de rua é beijo sem saída Que borracha a gente passa pra pagar amor permanente Eu já troquei De bocas, playlists Amizade, ambientes e fotos no feed Seu amor de rua é beijo sem saída Eu já troquei de tudo, mas como é que troca de vida? Eu já troquei De bocas, playlists Amizade, ambientes e fotos no feed Seu amor de rua é beijo sem saída Eu já troquei de tudo, mas como é que troca de vida? Eu já troquei De tudo, mas como é que troca de vida?